Ah, eu vou comer, depois eu vou descansar e gravar pro canal Free Fire Coloque Tower, Coloque Tower Bora Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido tanto buracas Se amor bateu na nossa porta, que solte a nossa Caraca, e aí, velho, que tá feliz? Mano, eu tô, e tu? Ô, tô feliz, tá? Caralho, velho, tá louco Obrigado Novidades em breve Novidades em breve? Novidades em breve Novidades em breve Caralho, meu Deus Boa, brother, quem sei que vai falar pra você Acabou a bola Tô, tô, tô morto, brother, tô morto, brother Não consigo fazer nada pra você ajudar, não Tô de boa Tem cara ligue na casa de baixo também Atividade no bloco Atividade no bloco, que bebe que eu tô divina Esse ano eu fico... Ui, eu colhi a xerina pra coitar da sua flor de bia Porque esse cara é meio esquisito Matando a sua malvada é o favorito Oi, tem cara aqui Comigo A e aí E aí E aí E aí E aí E aí O parceiro dele ta aqui PP parceiro O bonde nunca parou amigo Filho de mancheteu Manoca ali, manoca de morta Atividade ai no bloco Filho espirta de b Tá aqui dentro Tá com duas Tô Tá vendo meu token também mano Vou precisar de um kit agora, você tem kit ai? Tem tem Vou jogar aqui Joguei aqui Jogou pro lado? Não, joguei agora Mas sou bravo, você quer me Tinha bala de 12 Achei É, tem um biquei na nanosple Tomei na nanosple Tem cara comigo Saiu Colocamos Barita Finalizei Barita Pô o cara acabou com mais kits de novo Cara ai tem mais kits Achei kits Boa Pula Matai 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 Isso é um cara de um inimigo de morto! Que?! Esse cara tem kit? TEM! Vou dropar aqui... Vou dropar dois aqui... Esse cara tem uma aqui... Tinha amarelinha, hein? Pô, toda hora tem que usar meus kits... Derrubou um, derrubou um! E atrás da pedra, vai salvar por trás da pedra! parece que eu uso dois kits, eu uso um kit, eu ganhei dois kits quando fizer três tá bem atrás do bagulho foi bota os dois? aham o badap já tá acabando mano, nervoso verdade, eu tô ganhando kit toda hora também cara, que raiva acho que era que tava de 2 bytes sério? tem muita bala caraca, ele me tirou então pô, ele tava bom hein, veio da área azul ah é, pode crer, área zengar adorei errado eu vim lá da área azul eu vim lá da área azul, vou tomar salu tem 2, tem bala aqui embaixo também cara, acho que eu vou jogar de 1 abaixo pra AWP se eu jogo de AWP acho que eu vou jogar de AWP não mano, câmera cansada mano, tô lá dormindo também mó vontade de dar ativa no peito pra esse bebê você tem bastante gelo? não, não ó, tem cara vindo bem, ele vai espalhar também e aí um vamos do AWP chegando ah, nem que... tem estilo de 2 do cara, o cara não morre mano ai mano, esse cara aí tava a cheira cheira de Gans comigo Caralho, preciso do Cartoon. Ah, pegue o Cartoon 2. Precisa de mais balas de AWP? Tem mais balas de AWP ali no... Acho que não, até que estou com 120, né? I'm rocking my friend, I'm rocking my fool. Cale a boca! Hooker. Pô, tá subindo, tá subindo. A outra tomou dois tristes de 12, mano. Não, não creio nisso, não, não creio que dá 10 tiros de 12, os caras, os caras morrem, mano. Eu dei 3 tiros, eu dei 4 tiros nele e ele não morreu. Mas você não tinha derrubado primeiro? Não. Por que o Kill veio pra mim? Eu tinha que sentir derrubado, tá fralizando ele lá em cima e o Kill veio pra mim e falei, oxi. Ah, ele se derrubou na mina. Ah. Trouxe. Tem dois. 120, 128. Mobile atravessador de região. 451 aí, pera daqui. 451. 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 481. 502. 501. 511. 501. Puxa o bonde, é só a menor disposição Pô não, o jogo tá feio mano, tô errando tudo, escapa Tô lá pra escola Caraca, agora parece que subiu o porro do mapa tío Desapareceu tío, sai a lucha tío Visão GB, só avisado meu mano Tô tomando da escola Tem cara de vss lá na casa Penei muito tiro desse cara aí Nesse cara que tava tocando penei, não sentiu tiro, ele tava só no mundo na alfa Me encerrando Cara, tava chato, moleque Falando Jinho não chegou Valeu a pior não esperar Penação Seis caras só Penação 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 Vou tentar matar o do caminhão Também Gabriel Boa Cazera agora Gabriel da Cazera Matei do Cazera Último tá lá, senti do Ener Na negativazinha Tá de comum Boa meu pitch Tá ligado Tá ligado Tô falando Tô pensando em vocês agora se não Porque mano Se eu parar pra pensar Eu fechar a live agora eu vou ir lá, vou almoçar e vou adriamar Se eu fechar a live mais tarde Eu vou ir lá, vou almoçar e já vou voltar e gravar É verdade mano É verdade, quer dizer, às vezes não